Música O jogo da fase de grupos cai, mas não significa que não existe pressão, que é apenas um jogo. Thiago, em uma competição assim com tantos times fortes, qualquer erro pode ser fatal. Leite. Leite. Até onde ele vai com a bola, cabeceira no gol, e entrou, gol! E eles tiram o primeiro zero do placar. Castro. Cavani. Bola retomada e o time prepara, vai sair o gol. Leite, mandou o gol, e também com a caixinha. Gol! Gol! Castro. Pereira. Que perigo, hein? A zaga apareceu na hora certa, passou de cabeça, bom lance. Pereira. Leite. Pode cruzar. A zaga apareceu no último instante. Gonzales. Tocou bem a bola. Bola muito alta, sem perigo nenhum. Cargando. Cargando. Pode ser um lance perigoso, ele finaliza muito bem. Vale tudo na disputa da bola. É ele, goleiro. Direto do gol. Líder. Gol! Grande partida. É o segundo gol dele hoje. A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só. Gonzales. Passe precipitado por ali. O time roda a bola. Vai testar o goleiro. O goleiro sabe que ele sempre arrisca de longe. Ficou esperto ali, Caio. E fez uma grande defesa, porque a bola foi difícil, viu? Gargando. Pereira. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Bom passe. Está sobrando o ombro para todo lado. Gargando. Vente. O time toca a bola com calma. Bola redondinha. Vai para o gol. Tem goleiro ali, meu amigo. O time sai jogando com calma. Passando a bola. Aí ele se livrou da bola, né? O passe foi bom. Ele estava marcado, mas conseguiu um bom domínio. Já engatou a quinta marcha. Foi embora, Caio. Ele é rápido demais, Caio. Fica difícil para o marcador acompanhar. Apareceu muito bem a defesa. Por muito tempo ele não perdeu o equilíbrio ali. Pereira. Pereira. Gonzales. Olha o passe de calcanhar. Cavani. Gargano. Gargano. Tentou o passe. Entregou de graça para a defesa. Passe perfeito. Pobre o gol. Saiu a bola. Da Silva. Teve desvio na bola antes de sair. Alexandre Pato. Linda arrancada. Vai ser cobrado um lateral por ali. Gargano. 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 Bola de pé em pé. Bateu direto. Tiro de canto que já vai ser cobrado. Viu bem o companheiro. Da Silva. Deu gober e a defesa cortou. Pereira. Passe bem interceptado pela defesa. Gonzales. Castro. Final de primeiro tempo. 3 a 0. Que chocolate até aqui. E o primeiro tempo já mostrou quem é o melhor time, Caio. Concordo com você, Tiagão. O domínio de um dos lados foi absoluto. Vamos para os 45 minutos finais. Porque a regra manda. Placar parece definitivo. Se o contra-ataque for rápido é meio gol. Bateu para o gol. E está na rede. Gol. É a terceira vez que ele marca. Para poder pedir música. Parece que só tem um time jogando hoje, hein. Gargano. Cavani. Vinte. Gonzales. A jogada era essa aí mesmo. Só que a defesa é que teve uma ótima antecipação. Linde. É bonito demais ver um zagueirão seguro assim, jogando bem, Caio. Eu diria que já é o melhor jogador em campo. Está ganhando todas. Pode sair o contra-ataque. Passe no pé. Bola defendida pelo goleiro. Da Silva. O time ganha um lateral por ali. Os dois times ganham sangue novo e o jogo deve ficar mais rápido. Soares. O jogador ficou bravo, porque ele sabia que a chance era boa. O jogo está parado para a substituição. Da Silva. Lucas. É difícil marcar um cara assim. Ele dribla muito fácil. Tocou bem a bola. O time roda a bola. E a zaga corta o cruzamento sem problema. Cola pela linha de fundo e o assistente está confirmando o tiro de meta. O treinador coloca um jogador descansado na equipe para segurar a vantagem. Soares. Hernanes. Que isso! Saiu com o bola e tudo! Gonzales. Castro. Gargano. Gente. O que o adversário pode fazer quando um jogador do nível desse cara aí está inspirado desse jeito, Caio? Na boa, Thiagão. Bater palmas. Só está aportando para fazer chover. O pesaça do goleiro. Da Silva. Lindt. Cavadinha com classe. Lucas. Número importante na tela agora. Posse de bola. Bateu. Olha o gol! Gol! Nenhum sinal de reação do outro time, Caio. Não sai nada dali. O que a gente está vendo é um time só em campo. Um golaço, Thiago. Ele dominou muito bem a bola. Olhou onde o goleiro estava e bateu no cantinho. Lucas. Tocou de volta. Diego. Gargano. Passe completamente errado. Alexandre Pato. Bom passe. Bateu na interna de área. Agora ele ficou chateado com o erro. Godin. Castro. Passe horrível mandou pela lateral. Belo controle de bola. Ele fica com ela. Linda cavadinha. A intenção era ótima, mas a zaga foi muito bem. O time toca a bola. E o goleiro dá o bote nos pés do atacante. Que coragem, Thiagão. Foi perfeito nessa saída. O jogo se aproxima do final. Acho que já não dá mais tempo de reagir. A bola sai em arremesso lateral. Castro. Gonzales. Bola redondinha. Não passou pela defesa. Lucas. Gonzales. Fernandes. Era uma boa chance, mas ele errou o passe. Fernandes. Pegou em alguém, hein? Soa o apito final. Golhada inflacável. 5 a 0.